Música Quanto ficou? Que tal? Limpe nem? Já peguei Você ganhou? Sente só a bola Vai trocando, vai trocando Vem cá rápido Bora Não, 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 não Que equipa é esta? União É a União Fala-nos um bocadinho da União Somos uma equipa de grupo Formamos por Macaense Formamos este futebol grupo há muito tempo Mais que 10 anos Mais que 10 anos Tentam jogar sempre juntos o mais possível Tem uma equipa mais de amigos O capitão está a ser chamado, nós falamos depois Muito obrigado e boa sorte em entrar para o jogo Couto O capitão desta equipa da União Um grupo de amigos que já alinha há Cerca de 10 anos consecutivamente Depois no fim falaremos mais com eles São talvez equipas com amedições diferentes aqui Vamos andar aqui um bocadinho pelo Quem pode encontrar Quem sabe se dá para o jogo Que esse é Fia ali Oh, é, é fácil, é fácil Fia 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 Tem ganhado, tem ganhado, Yuri. Ves, ves! É ali, é ali, prega! Prega, é prega fundo. Era um remato que se pedia dali depois de René ter conseguido desinvenciar-se dois homens que faziam uma barreira ao tal autocarro à frente. E agora uma primeira tentativa de remato. E palmas vêm do Banco da Juventude, é isto, é a tentativa de longe tentar também a sorte, não é? É futebol que temos de ver. Mas é isto a bolinha. Nunca, é rápido de aborrecer a bolinha. A bolinha é isto, prende. Pode virar de um momento para o outro. Tem as linhas ao trás. Estão encostadas ao corrimão que se para o banco. Olha, Fabrício Lima agora a tentar com o pé direito. René outra vez. Está bem, tirco o tiro e a bola a ser despachada. E o Benfica com o pressing inicial nestes primeiros. 5 minutos e 5 minutos. Lembramos que são duas partes de 25 minutos cada. E este é o jogo inaugural para uma e outra formação neste campeonato que tem... Sim, o que vai ouvir está certo. 140 equipas. Portanto, estamos com a posição ainda nem no adro. Olha Fabrício, olha os pezinhos. Fabrício, Fabrício e senta com o chegueiro da bola assim um bocado de biqueira e também... Vini estava um bocado... Está atrás. Está bom, está bom, está bom. E o golo é o primeiro. É o primeiro. A existência... É de Fabrício que leva thumbs up e um... É isso. Ficas aí, tenta furar e depois faz aquilo que sabes fazer bem que é se centrar. René, Renato, desculpa amigo. Ainda não estou familiarizado com a tua cara. Um zero para o Benfica. Demorou 12 minutos e meio, metade da primeira parte. A resistência dos homens de branco é um zero. São... E o golo, é o primeiro. É o primeiro. A existência... É de Fabrício que leva thumbs up e um... É isso. Ficas aí, tenta furar e depois faz aquilo que sabes fazer bem que é se centrar. René, Renato, desculpa amigo. Ainda não estou familiarizado com a tua cara. Um zero para o Benfica. Demorou 12 minutos e meio, metade da primeira parte. A resistência... Dos homens de branco é um zero. São realidades diferentes. E vocês já sabem. Sabem o que é que está aqui a passar. Sabem do que estamos a falar. É o lado... É o lado negro de se fazer uma segunda divisão com 140 equipas. Porque não partir numa segunda, terceira e quarta teríamos exatamente os mesmos números de jogos se as coisas fossem bem calculadas. Estar a obrigar equipas que dão o seu máximo. Mas que não podem dar mais que o seu máximo, não é? Já é o seu máximo. Já é o seu máximo. A depois, a confrontá-las com... Em termos de moral, é muito bonito nos primeiros 5 minutos. É, porque é uma equipa da primeira divisão, não sei o quê, mas depois em termos de moral. Não é, penso que não é justo. Se quisesse fazer justiça a estas equipas, era criá-las e emparelhá-las com equipas que têm as mesmas possibilidades. Ou seja, ou que não têm as mesmas possibilidades. Que não têm as possibilidades de treinar regularmente, não têm, não é? E por isso é que se fazem várias divisões nos outros países. Mas a Associação de Futebol de Macau é peregrina e não fazer cabeças disserem e acabar com as meias finais, em levar a Seleção de Macau a um lugar 202. Ai, 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 é a Associação de Futebol de Macau. Olha, 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 Vini, Moraes Alves, atira ao lado e tem estado muito, muito composto. O guarda-redes, como se chama o vosso guarda-redes? Carlos. Carlos Silva, não é? Carlos Silva tem estado muito, muito composto. Já tirou ali por duas vezes o pão da boca com os avançados do Benfica. E o seu posicionamento começa já a jogar na mente dos benficistas que sabem que têm ali um adversário à altura, tecnicamente e galhardamente. Estamos chegando ao minuto 15. Da primeira parte é o arranque da bolinha 2013 para o Benfica. E 15 da primeira parte no Colégio Dom Bosco, região administrativa especial de Macau, da República Popular da China, são quase 9 da noite e o placar vai para já assinalando 15 dos 25 da primeira parte, Benfica 1, União 0. São para ser prestado a assistência, penso que é o capitão da equipa da União, eu não vi, foi o que, caiu sozinho, foi um choque, foi, caiu sozinho, lesionou sozinho, foi, isto não é, não é fácil, às vezes, quando isto prende, prende mesmo. E, pelo andar da carruagem, teremos que ter aqui substituição, isto aconteceu aos 19 minutos, está com dificuldade para... Afinal, não é o capitão, é Lino, que... E aqui é ali na zona do tornozelo, olha isso, quando prende, prende e depois pode ser um problema. Sem dificuldades, esperemos que o jogador da União... Não é nada muito, muito grave, vamos ver se também não é impeditivo que Dequilino possa continuar a dar prestação à sua equipa, se assim não puder ser, com certeza que será dada muito brevemente uma indicação para o banco, porque... São partidas rápidas, já estamos a chegar aos 20, quase, já estamos a caminho dos 20 da primeira parte, ou seja, ficam a faltar apenas 5 para o final da primeira parte e vai... Temos mais um, temos que marcar a gola agora. Insistindo e motivando. Fernando Silva, também agora nas funções de técnico principal da equipa do Benfica, ao campeonato da bolinha, pressiona, 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 Fernando quer mais um golo da sua equipa antes do intervalo. E... Então é o remato do meio da rua, que grande defesa, olha que grande defesa, que grande defesa de Carlos Silva, que defesa espetacular! E a caminho dos 22, quem é? É Vini, René Pé da Bola, ele está lá no meio, o autor do golo, foi para volta dos 15, 1-2 com Fabrício Lima e agora ficam a reclamar... E olha agora é 3 para 2, mas é experiência, é experiência, é experiência. E a bola não sai mesmo, não sai mesmo e agora é isto, isto é a bolinha, agora é a possibilidade de rapidamente ser um contra-golpe. E olha Fabrício, e... E o remate! Na passada e a bola vai sempre subindo, subindo, subindo. René ficou ali a digerir, o tempo vai passando, o relógio vai a caminho dos 23, talvez um minuto, um minuto e meio de desconto, com a assistência há pouco ao jogador do União. Vale para já o golo de René aos 15 da primeira parte. Obrigado. Obrigado.